Fala galera, beleza? Meu nome é Thiago Rodrigues e a gente vai começar aqui mais uma aula de WordPress. Vamos construir o nosso site do zero, com todas as funcionalidades que a gente necessitar. A aula passada a gente viu um pouco sobre como registrar o domínio. A gente viu um pouco não, a gente viu o passo a passo, não é isso? Ficou só faltando vocês continuarem o passo a passo e registrarem o domínio de vocês. Então se você ainda não foi lá, não registrou o seu domínio, recomendo não vir para essa aula, pois essa aula depende da aula passada. Sem o domínio você não vai ter como trabalhar com o servidor. Na verdade você tem sim como trabalhar com o servidor, você tem como gerenciar seus arquivos, enviar arquivos, colocar seu site no ar. Mas o seu domínio vai ser um endereço IP, números, tá certo? Então para que o seu site se torne acessível para o público com um domínio fácil, com um domínio de fácil leitura, para que você possa dizer Ah, entra lá, meu site é Expert WordPress, tá certo? Então assim, para que você possa fazer isso, você tem que primeiro registrar lá no registro.br. Então volta lá e depois venha para essa aula, tá ok? Beleza, começando essa aula, agora a gente vai para a parte de hospedagem. Aqui eu estou com um servidor chamado HostGator, bem conhecido já aqui no Brasil e em todo o mundo. E eu vou falar um pouco aqui sobre os serviços de hospedagem e indicar um melhor para você. Bem, como a gente está falando de negócios que estão começando ou se desenvolvendo, a gente tem opções de hospedagem. Plano P, plano M e plano Business. Esses planos estão aqui em hospedagem de site, tá? Quando você entrar na página principal, HostGator, você clica em hospedagem de site, conheça os planos. Daí você vai ver esses três planos, tá certo? Ok, se o seu negócio realmente está começando, se desenvolvendo e você quer um servidor, é uma opção escolher HostGator. Mas se o seu negócio já está muito avançado, com várias visitas, centenas, milhares de visitas por dia, você pode escolher outros servidores, servidores que não estão aqui no Brasil realmente, empresas americanas, para poder ter mais segurança aí na distribuição de conteúdo do seu site. Tá ok? Por que? Por que isso acontece? Porque existem diferentes modalidades de servidor. Esse servidor aqui que eu estou mostrando para vocês, tem um custo baixo, mas ele é compartilhado. O que é que isso significa? Leia bem devagar essa frase. Servidores compartilhados são servidores que é uma máquina que armazena vários sites de várias empresas. O que é que isso significa? Que o seu site, a partir do momento que você contrata um servidor compartilhado, ele vai estar ao lado de várias outras empresas, de vários outros sites compartilhados, de várias outras pessoas que contrataram o mesmo serviço. Tá certo? Tudo bem. Já entendi o que é um servidor compartilhado, mas o que é que isso afeta no meu negócio, na minha empresa? Bem, apesar de toda a segurança que a gente tem hoje em dia, de todo o sistema de segurança, de toda a infraestrutura que a gente tem hoje em dia, não é garantido que se o cliente do lado fizer algo que, sei lá, ele colocou um arquivo, fez uma transferência e o servidor explodiu. O que é que acontece? Todos os sites que estavam naquele servidor também vão sair do ar. Tudo bem? Então essa é a diferença do servidor compartilhado para o servidor dedicado. E tem outra diferença também, inclusive eu vou mostrar para vocês, diferençazinha no bolso, tá certo? O servidor compartilhado tem um preço aí de R$20,00 mensais, no plano médio porte, né? Servidor dedicado, o mais em conta, R$450,00 mensais. Mas eu digo para vocês, se você quer um servidor com estrutura já de alto porte, segurança, estabilidade, se saiu do HostGator, vá para outras empresas, fale Tiago, preciso daquele servidor que tu falou no vídeo 3, cara. Me diz lá qual é o servidor bom para tal situação, estou com tantos acessos por mês. Ou me ajuda, eu vou te indicar um servidor, seja ele cloud, seja ele dedicado, hospedagem ou compartilhado, mas eu lhe garanto que eu vou lhe oferecer um servidor bom e barato, certo? Mas enfim, se a gente está começando, se a gente tem ainda a nossa empresa começando no mundo da web, a gente vem para o plano compartilhado, desenvolve nosso site e a partir do momento que a gente já tem o nosso site desenvolvido, a gente pode analisar se a gente está crescendo e quando crescer um nível que o servidor já não está mais aguentando, e quando a gente sobe para o outro nível, tá ok? Migra o servidor e bola para frente, vamos crescer, tá ok? Seguinte, os três planos, plano P, plano M e plano Business, a diferença entre os três basicamente é, aqui é só um domínio, aqui no plano P tu só vai ter um site, tá certo? Então assim, se na tua cabeça tu tem, ah, vou ter só um site, vou ter só um domínio e ponto final, pronto, o seu plano é o plano P. Por que eu não recomendo o plano P? Porque o domínio único, ele te limita bastante. Muitas vezes tu vai precisar de outro domínio para fazer uma landing page, entendeu? Uma squeeze page, enfim, tu vai comprar outro domínio só para lançar algum produto. Então você vai precisar que o seu servidor aceite outro domínio e o plano P não aceita. E daí a gente pula e vem para o plano M. O plano M é igual ao plano P em todos os requisitos, só muda que os domínios são ilimitados. Poxa, se eu já tenho um espacinho de disco ilimitado, transferência ilimitada, vamos deixar claro que a transferência, pessoal, não é só o que você joga no servidor, é o que o pessoal também puxa do seu servidor. Então se você permite que algum arquivo seja baixado no servidor, além dos arquivos normais, que é o seu próprio site, se você bota lá um ebook para baixar e tem dois mil acessos, isso vai contar como transferência, tá certo? Então assim, se você tem transferência ilimitada, você fica garantido que o seu servidor não vai te deixar na mão nessa questão de transferência. Ele não tem limite de transferência. Diferente de alguns outros que limitam sim a transferência. De certa forma, limitar a transferência é bom para alguns servidores, pessoal. Não pensem que por ser limitado é pior ou melhor que algum outro plano. Porque veja o seguinte, se você tem um servidor que é de alta performance e transferência limitada, tá certo? Que limita a transferência, você tem um controle. O servidor vai controlar melhor todos os recursos. Então você vai ter que estar com um olho sempre no servidor? Sim, você vai ter que ter sempre o cuidado para ver se a transferência não está passando ali do nível permitido. Mas a partir do momento que ela estiver chegando no nível permitido, você pode ir lá e pedir para aumentarem a transferência. Tá ok? E você aumenta a transferência, o seu servidor continua estável, continua, beleza. E isso é bom porque você não vai estar afetando o seu site em geral, você vai estar garantindo que o seu site esteja sempre dentro do previsto, sempre com a qualidade necessária. Beleza? Transferência limitada é uma grande vantagem, você não precisa se preocupar com a transferência. Em compensação, se alguém, como esse aqui é um plano compartilhado, se alguém no seu servidor tiver uma transferência muito alta, isso pode acabar derrubando o servidor, tá certo? Porque ele não tem limite, ele não coloca uma limitação, ele não coloca um nível, olha, aqui você não passa. Então isso pode afetar também na estrutura da rede. Tá entendendo a diferença aí um pouco sobre transferência limitada, transferência limitada? Não entendeu? Volta um pouquinho, dois minutos e meio atrás, e escuta tudo de novo, tá certo? Não deixe passar nada em branco. Beleza. E-mail ilimitado, você vai ter aqui também, tá vendo? E-mail ilimitado, ou seja, você vai poder criar quantos e-mails você quiser. Domínios ilimitados, esse é o ponto principal. Se você tem domínios ilimitados, o seu negócio pode ser de roupa, roupa, como a gente já tinha citado, né, moda feminina. Ah, o meu domínio é moda feminina, mas agora eu vou lançar um produto que é blusa vermelha. E aí você vai fazer uma página só pra aquela blusa vermelha. E o nome daquela página vai ser blusavermelha.com.br. Então você vai poder colocar essa página aqui no seu servidor também. Tá entendendo? Do mesmo modo que você tá aprendendo a fazer isso pra um domínio, pra um site, você vai poder replicar esse método pra todos os outros sites. Tá certo? E SSL compartilhado, pessoal, é o certificado de segurança. Tá certo? É o certificado de segurança do servidor. Como você tem o servidor compartilhado em um plano que é um plano de médio porte, ele lhe oferece um certificado de segurança compartilhado. Ou seja, é o mesmo certificado sendo utilizado por vários sites. Tudo bem? Diferente aqui do plano business, que você tem tudo igual ao plano M, só que o SSL, que é o certificado, e o IP dedicado. Tá bom? Então você vai ter um SSL, seu site vai ter aquele cadeadozinho, assim como você tem aqui, ó. Você vai ter esse cadeadozinho, e o IP do seu site é dedicado. O IP do seu site sendo dedicado, ele lhe oferece uma instabilidade maior no seu site, e uma velocidade maior de carregamento a partir do momento que o seu site fica em memória cache. Tá ok? Isso aí é uma vantagem, mas vou repetir, se você quer passar para o plano business, recomendo que você já contrate outro servidor, ao invés de continuar no HostGate. Porque se você chegar ao ponto de ter que passar para o business, é porque você já está grande o suficiente para escolher um serviço bem mais avançado. Tá ok? Beleza. Entendidos? Vamos lá para o que interessa. Plano M é o plano recomendado. Eu vou colocar aqui o ciclo de pagamento mensal. Vai sair R$19,90 mensais. E vou clicar em contratar. Ele vai me dar a primeira opção registrar um novo domínio. A gente já fez isso na aula passada, então a gente vai usar um domínio existente. Tá certo? Qual é o domínio existente? Expert. wordpress.com.br Tá certo? Expert wordpress.com.br Daí a gente vai contratar o servidor aqui com seus dados cadastrais. Colocar os seus dados, e-mail, senha, confirmar senha, nome, sobrenome, CNPJ, e por aí vai. Você vai fazer o pagamento, por cartão de crédito, ele libera na hora, e vai ganhar, clicando aqui em eu li e concordo, você vai receber na hora, no seu e-mail, seu acesso, e os dados do servidor. Beleza? Aqui, a gente vai ficando, e a gente se encontra, agora, para falar sobre os dados do servidor, e como configurar o seu site, dentro do servidor. Beleza, pessoal? A gente se vê, e até a próxima. Qualquer dúvida, ah, esqueci de avisar, né? Qualquer dúvida, deixem no grupo, no Facebook, ou, mandem por e-mail, suporte, arroba, expertwordpress.com.br Tá ok? Bem, é isso. Grande abraço, até a próxima.